Fala rapaz, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a um vídeo aqui no canal, né? Não posso falar mais um vídeo porque faz tempo que a gente não faz um conteúdo. Aliás, estamos jogando Overwatch 2 aqui, eu tô meio que no vício, meio no crack. Começando a jogar as partidas de hoje aqui e resolvi gravar pro canal, mano. Vocês viram que eu fiz um banner novo, caprichado de Overwatch. Quero trazer alguns outros jogos aqui e principalmente algum jogo que tenha campanha, né? Campanha, no caso, progressão. Vamos dar uma progressão aí, vai ser maneiro. Não pode fazer escamoeira, não. Ai, droga, eu tô confundindo os botões dela aqui. Quebrou uma diga. Vamos matar. Boa, Ryan. Boa, garoto. Time bom, rapaziada. Time bom. É da hora quando pega... Isso aqui não é ranqueada, tá? Logo, logo eu vou começar a fazer as palhas de ranking. Calma aí. Morreu, pabora. Meu Deus, cara. A Moeira tá muito OP nesse começo. Nesse começo de... De Overwatch 2. Boa. Boa. Fudeu, o Reinhardt deu de loucão. Ficando curada, inimigo. Tá pra matar, tá pra matar. Vambora. Vim, doidão. Tô aqui, Ryan. Calma. Calmou. Boa. Cargando. O Samurai dele deu... Deu... Deu vazares. Tem alguém levando a carga? Cara, joga de suporte tá muito gostosinho nesse jogo aqui, viu? Bom que tem um Lúcio com a gente, então... Quebra essa porra. Não, Reinhardt. Ele foi muito agressivo, velho. O foda é que quando é assim, quem fica com a carga não joga, né? Ai, a hora que eu apertei o Shift, mano. Puts, ainda foi a Kirigo que me matou, mano. Ela mandou a Kunai. Velho, vocês tão jogando Overwatch 2, rapaziada? Na moral, nem que seja for fãzinha assim, ó. Fazer uma missãozinha. Tô aqui. Tô aqui. Tamo tudo junto. Ai, tentei esconder atrás da parede. Não deu certo. Mano do céu. Ai, rapaziada. Mas eu acho que essa aqui vai dar bom, mano. Eu tô de ult. Os caras provavelmente devem estar de ult também. Peguei aí, Soldier. Mandou então. Bora, time. Nossa senhora. Puxa a carga, meus parceiros. A Moira lutou, os caras correm. Porque ela é tipo um canhão humano de um homem só, velho. Ah, aí você... Aí não dá, né? Calmou. Calmou. Oh, Reinhardt. Vai pro Keanu. Não. Fudeu. Boa. Ai, caraca. Nossa, boa. Aniquilação de equipe conta pra missão diária, velho. Cara, quando eu jogo de suporte, parece que eu ganho muito mais partida do que... Que jeito, né? Nice, molecote. Jogo fino do fino, mano. Os caras é bom. Reinhardt tankou muito, o Lúcio curou pra caramba. Indicação pra todo lado. Mano, achei que eu ia pegar a jogada da partida com aquela morte triple ali que eu dei, hein? Mas... Essa diva foi muito situacional, velho. Situacional. Ai, acabou que regaçou nós. Mas, mano, isso que eu tava falando pra vocês. Fazia um tempinho que eu não gravava vídeo aqui pro canal. Vamos jogar mais uma, tá? De suporte, provavelmente. Tô jogando bastante Overwatch. Instalei o Lost Ark. Porque eu tava jogando o Torchlight no Play, né? Aí eu falei, ah, mano, eu acho que eu vou jogar mais o... Eu tava procurando um jogo que fosse estilo Diablo, estilo Torchlight. Falei, ah, vou instalar o Lost Ark. Porque o Lost Ark é top, né? Combate insano. Eu não gosto muito do endgame do Lost Ark. Porque eu sinto que é como se fosse uma profissão ali que eu tenho que tá grindando infinito. Mas, vai ser um jogo legal pra gente trazer aqui pro canal. Principalmente agora que teve muitas atualizações. A comunidade ainda tá jogando pra caramba. O servidor é brasileiro. O ping é da hora. Então, tem muita coisa que a gente vai poder fazer, né? Cara, eu acho que eu vou puxar mais uma moira, velho. Mais uma. Vou fazendo os vídeos de Overwatch. Aí, cada vídeo eu jogo com personagem. Porque se não vai ficar misturando muito, eu vou deixar vocês um pouquinho curiosos. Pra vocês saberem aí como é que eu jogo. No geral, eu jogo ok, tá ligado? Mas, de suporte, eu costumo jogar um pouquinho melhor do que eu jogo de dano. De tanque, se eu tiver com a D.Va também, eu acho que eu consigo dar uma segurada. Mas, de D.P.S., velho. Eu não consigo causar muito dano nos caras. Não sei porquê. Ó, vamos jogar um Hearthstone. Beleza, mano. Então, como tá no banner aí, a partir das 7 horas da noite, todos os dias teremos vídeos aqui no canal. A partir da data desse vídeo que tá saindo agora, tá? A galera tá me chamando pra jogar o Classic, mano. Mas o Classic eu não animo, não. Então, talvez eu faça alguns vídeos aí do Retail, né? Porque a próxima expansão tá chegando. Aí, dá pra gente jogar um pouquinho ainda o Shadow... Que expansão que tá mesmo? Shadowlands ainda? Tô até perdido, velho. 3, 2, 1... Aqui? Aqui? Nossa, eu não posso dar essa agressivada aqui do dele, não. Que isso, dois? Nossa, tá muito morto. Calma aí! Eu tô aqui! Quebra a torreta, por favor Nossa, nice Tava quase morto A Kiriko Se não tiver ninguém pra ela pular, velho Boa time, é isso aí, mano A Kiriko se ela não tiver É, mano Vamos farmar um DPS aqui nesse Reinhardt, né Manda uma curinha ali Nossa, olha onde que a Tracer tá, mano Meu Deus Ai, eu vou tá aqui, Tracer Calma aí O que é esse Reaper doidão aí? Nossa Rapaz, mas vai entrar e sair assim? Nossa, esqueci de curar Ai, deu bom E aí, anão Como assim, velho? Nossa Mano, esse anão joga demais O cara ainda me deu a volta e me deu um Red Eu não sei como que a minha ult não matou ele ali Nossa Eu não sei como que a minha ult não matou o cara, velho Na moral Foi extremamente focada nele Eu vou tentar focar em curar mais, mano Porque eu tô Ah não, né, Reaper Aí, aí tá de brincar nation with our team Agora, vai colocando barreira Cuidado, cara Esse tem Reinhardt, solo aí, mano Boa Boa Nossa Mano, o cara pulou Eu não posso rir muito Porque eu caio muito naquele buraco ali, velho Não tem condições Caraca, velho O cara meteu essa Essa bolinha dela por passar barreira é muito bom, né, mano Você não pode fugir de mim Tá empocando os cara Tem um ali em cima Olha lá Mano, eu tentei subir, cara Olha lá É eu falar É eu rir do maluco Achei que dava, velho Pra subir ali, mano Que o dash da moira Você consegue dar um dash E dar um pulão, né Tipo assim Só que deu ruim, deu ruim Calma aí, galera Não morre Não morre não, galera Ai, morreu De bola errada Calma, não precisa morrer Calmou Tô sem cura Tô quase de ult Quase de ult Ô, matei a Vers Não Para quieto Nossa senhora Da onde que veio esse Reinhardt, mano Nossa, o Tank já tinha morrido Ah, não acredito, velho Que a gente não ganhou Caraca, de onde que veio esse Reinhardt, mano Eu acho que ele ficou segurando os cara, né Pega esse Essa outra se matou lá Boa Boa, calmou Mano Mano, os cara tão muito na bad ali, velho Alguém ulta Nossa, a morte tá curando A gente tem tempo pra mais uma iniciativa Não, não, não Não, 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 não Ai, ult Tem uma Mercy ali dentro, velho Tô de ult Barreira, calcinha Barreira, calcinha Barreira se foi Tem uma Mercy aqui, ó Pera, time Deu ruim, deu ruim, deu ruim O Reinhardt matou geral, velho E a galera Quase matei a Mercy, mano Não ia adiantar nada, tá ligado Eu só queria matar ela pra dizer que eu sozinho vendo a galera consegui fazer alguma coisa Ó, a vitória tá aqui, ó Se liga Vou jogar esses caras pra fora dessas plataformas tudo agora Confia Eu gastei a ult da Moira mesmo, então Temos Aquele que teleportou O Reinhardt tá morto Boa Boa Alguém viu? Bora Time Nossa Cara, eu não sei como que o meu time consegue morrer tão rápido, velho Acho que morreu tudo pro núcleo fundido do anão Eu acho Eu acho Bora time, bora, 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 bora Vem pra mim, mano Boa Tira a torre Bora 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 Agora é hora Bora Quebra a torre Deve ser ult e bora Bora Fudeu, velho Ai, esse núcleo fundido, mano Caraca, de anãozinho É, o nosso tanque Eu acho que ele nem tava a hora que eu otei, viu, mano Olha esse anão jogando, cara GG, boys Cara, esse núcleo fundido que ele jogou em volta da carga ali Eu acho que os caras tentaram empurrar a carga no finalzinho Ela deu um... Meu amigo Nice game Foi bom, foi bom Nossa, indiquei o tanque, mano Não era pra ter indicado o tanque Ó, peguei a jogada da partida ainda, ó Moirona A hora que eu fui lá no fundo Pegar os caras Deu bom ali Deu bom de novo na Mercy Aí eu consegui matar a Kiriko ainda Só que aí, mano Ó, meu time faleceu pra lá E quando veio o Reinhardt ali Me esgaiou, velho Me esgaiou Vocês estão ligados Mas, mano, é isso Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui Tamo voltando aos pouquinhos É... Gameplayzinha de Overwatch Se vocês quiserem jogar junto A minha Battle.net é Hooligans Hashtag 1415 Adiciona aí Vamos fazer umas plays, beleza? E vou trazer outros conteúdos aqui no canal também Importante que agora, todos os dias A partir das 7 horas da noite Vai ter sempre um videozinho novo Esperando vocês aqui, beleza? Um beijo E até o próximo vídeo Tamo junto